O crime compensa? É a pergunta que eu deixo lá. O crime compensa? A polícia investiga um acidente em que um jovem morre após bater em vários carros. A família acredita de que ela estaria sendo perseguida pelo ex-marido. Olha só. Um acidente ainda não esclarecido. No dia 23 de dezembro, câmeras de monitoramento flagraram a colisão que tirou a vida de Andriellen dos Santos, de 34 anos. Nas imagens, é possível ver que ela perde o controle do carro e bate contra veículos que estavam estacionados. Andriellen chega a ser socorrida, mas horas após dar entrada no hospital do trabalhador, ela morreu. A polícia agora quer saber o que fez ela perder o controle do carro naquela madrugada. Nós estamos atrás de testemunhas, de câmeras de vigilância para tentar entender exatamente o contexto. Nós já sabemos que ela estava numa casa noturna, momentos antes, né, com amigos e com os amigos. Então, agora nós vamos dar continuidade à investigação. Num vídeo feito horas antes do acidente, Andriellen estava feliz. Vivia um novo momento na vida. Andriellen vinha de um relacionamento conturbado. Tinha medida protetiva contra o ex-marido. A família chegou a dizer que na noite do acidente, o ex-marido foi ao bar onde ela estava e a deixou incomodada. Diz que pegou no pescoço de um rapaz que estava próximo dela, mas o rapaz não tem nada a ver com ela. E daí, nesse período, ele veio e cochuchou alguma coisa no ouvido dela. E ela com medo, porque já tinha medida protetiva, ele já ameaçava ela, batia nela, tudo. Aí, ele a pegou e falou para a amiga, amiga, eu vou embora da confraternização, eu não estou ao aniversário por causa que, para não estragar teu aniversário. E logo depois acontece o acidente? Aí, pertinho já de chegando de casa, aconteceu isso. A família, no dia do velório, pediu uma investigação rigorosa e quer que tudo seja esclarecido. A polícia ainda não tem indícios de que ela foi perseguida. E se alguém contribuiu para o acidente que causou a morte desta mulher, esta pessoa será responsabilizada. Por enquanto, o que nós temos, né, são também provas muito incipientes, mas o que nós temos é que foi um acidente automotivo. Caso ter ocorrido uma perseguição que resultou no acidente da vítima, essa pessoa pode responder para o homicídio, né? Então, é um crime grave, né, com penas que podem ser de 12 a 30 anos, né, a depender do caso. Então, aí sim, seria um caso bem grave que justificaria, daí, até, inclusive, algumas medidas cautelares durante a investigação. É uma investigação complexa, né? A polícia só está começando nesse caso. Isso, exatamente. Nós estamos começando e, lógico, qualquer informação desse caso seria muito bem-vinda. A senhora consegue perdoá-lo? A senhora consegue dar um perdão para ele nesse momento, não? Nesse momento, não. Não quero nem que ele apareça aqui, por enquanto. Está muito magoada? Muito magoada. Muito, porque eu sei que ela saiu fugindo de lá dele. Gente, é o seguinte, não dá para se fazer afirmação. É uma suspeita, é uma suspeita de que o homem esteja envolvido. É uma suspeita da família e a polícia está investigando. E aí